Oi pessoal do YouTube, eu sou o David Taquinho, estagiário empreendedor e no vídeo de hoje eu vou fazer mais um dos vários vídeos do LG K40S. Eu já fiz de outros aparelhos do LG que eu vou deixar aqui na descrição a lista de reprodução com vários vídeos. Galera, eu vou ensinar para vocês hoje um vídeo muito rápido, como tirar print da tela desse aparelho. Eu ensino você a dar like, se inscreve no canal e eu te vejo na próxima semana. Então o botão de liga, desliga esse aqui do ladinho, você vai pressionar ele ao mesmo tempo que você segura o botão de volume para baixo. Pressionou os dois ao mesmo tempo e você vai conseguir tirar o seu print. Mais dicas desse aparelho e de outros smartphones, é só você se inscrever no canal. Deixe um comentário se o seu aparelho LG funciona assim para ajudar outras pessoas. Eu sou o David Taquinho, tudo sobre tecnologia e informação e até o próximo vídeo.